Empurra o jogo para o Guilherme, Marcelinho, vem ali por perto o Xamel, já risca de 3, o Marcelinho, para quebrar o gelo com a galera, hein, Marcelinho de novo, entregou para o Alex da bandeja, 2 pontos mais para a equipe do NBB Brasil, vai abrindo 5 a 0 nesse início de jogo. Aí a repetição, a bola, a bola do Alex, Xamel, bola de novo tocando no ar, mas essa chora e vai para a sexta, 5 a 2, esse é o Valtinho, aí o Valtinho, a marcação dura, apertando ali a saída do Valtinho, Murilo, Sumiu e foi para a enterrada de novo para você curtir. Mas hoje representando a mesma seleção, olha só, Marcelinho, que joelho espetacular do Marcelinho. Olha o Guilherme Giovanoni, recebeu o livre, na lateral, pegou o rebote, Murilo foi lá em cima do alto de seus 2 metros e 11. E para bem, com o NBB Mundo. Se equilibra para o arremesso, 2 pontos mais para o NBB Mundo. E habilidades, além dos lances de 3. Mais uma bola de 3 do Dey, a quarta bola de 3 do americano. Recebeu ali o Figueroa. Olha só, está acertando tudo por outro ângulo para você, a bola de 3 do Dey. 5 minutos finais. Aí o Figueroa. Boa bola do Figueroa, passe importante, assistência para o Calderon. Faz o passe para o Guilherme Giovanoni. Olha o balão que trabalha ali do Giovanoni. De Franca. Pode ir fora, tempo bom. Aí o Chamele. Ponte aérea. A repetição do passe errado do Stockman Marcelinho. Desce em velocidade, olha o Marquinho. Subiu para o interesse do Marquinho. De novo para você, olha. Segurando ali no aro, balançando. Aí o Alex. Bola ficando ali, bom trabalho ofensivo ali do Alex. 62, 53. Trabalha ali o Chamele, na cabeça do Garrafão. Passou a bola para o Renatinho e o Renatinho devolveu. Brigou ali o Lewis na sequência, brigou pelo Gabote. Foi para cima o Guilherme Giovanoni. E faz cara feia. Vibra com o torcedor. Olha aí o passo do que representa os brasileiros da liga. Tocou de novo para o Carlos Renato, Chamele. Assim não vale, né? Seis contra cinco. É. Daqui a pouco o Carlos Renato está tentando de três. Olha o Marcelinho. Livre. Ponte aérea. Para balançar a sexta. Marcelinho Giovanoni. Aí a bola chegando ali para o Jeff Chamele. Dei mais dois pontos. Aí novamente, ponte aérea. Ponte aérea. Jogada incrível para a integrada do Jeff. Para mim, é a jogada mais bonita do Brasil. É desse espaço na Liga Profissional dos Estados Unidos. É ocupado por jogadores de outros países. E aí alguns norte-americanos que têm grandes possibilidades. Acabam a ação musical Arlindo Cruz. Mais uma. Tá aí, ó. Bola de três, ó. Bola de três. Desce. Tá enjoado. Eu nunca vi. Não me lembro nos últimos anos de ter visto uma performance. Capole ali no primeiro momento. Volta para a cabeça do garrafão. Arremesso de três. Marcelinho. Caprichou. Bola de três. Na meia-feça, os dez minutos finais da grande festa do basquete brasileiro. Olha o dei de novo. De três. Impressionante. O dia e horário de Brasília ao vivo no Sport TV. E... 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 Carlos Renato. Carlos Renato dos Santos. Bola de três do árbitro. Inédito na televisão brasileira. O árbitro marcando uma cesta de três. Virabela. É para parar tudo. Podia acabar o jogo agora, viu? É verdade. 96 a 80. Foi para o arremesso. Boa bola do Guilherme Giovanoni. Sukatsky. Vai para cima o Sukatsky. Fez o passeio para a chique. É a vinte. É nada do Lewis. Olha, para você que está chegando agora, perdendo uma grande festa. Já teve cesta de árbitro de três. O árbitro já acertou uma cesta de três. É a marcação do Benic. Está doidinho para aplicar uma pinta ali. Um estoque. O arremesso é apertado. Dois pontos mais para o NBB Mundo. 103, 84. É impressionante a habilidade que o Stockman tem, né? Como ele domina bem a bola. O Benic tem a forma. Vai de três, Benic. É para levantar o torcedor do Pedro Can. De novo para você curtir na tela do Sport TV. Aprichando da linha de três pontos. Lembrando que na próxima... Vamos lá, Dagarão. Vamos lá, Dagarão. No aro. Vai zerar o cronômetro. Subiu o Marcelinho. O Marcelinho enterrando também. E o Lery Taylor. Arrancando aplausos da torcida no Pedro Can. Para encerrar em grande estilo o evento. Não poderia ser de outra forma. Como a jogada brilhante do Lery Taylor. Espetacular a cesta. Obrigada.